Nós sabemos que um dos grandes problemas do Brasil é a excessiva judicialização de todos os conflitos e a demora na sua respectiva solução. Então, inspirado em grandes exemplos e precedentes, oriundos do Banco Mundial, do Banco Interamericano, e também de uma lei municipal do estado de São Paulo, do município de São Paulo, nós apresentamos esse projeto de lei. Esse projeto de lei cria esses comitês que tem por objetivo, de modo extrajudicial, no âmbito da administração pública direta e indireta, compor os conflitos que existam na execução dos contratos. Nesse caso, o edital que vai fazer o chamamento das empresas apreverá também a formação desse comitê, com o representante de cada uma das partes e o neutro. E esses três vão ter condição, de maneira clara, pessoas de alto gabarito técnico, engenheiros, advogados, profissionais gabaritados, terão condição de evitar a disputa em juízo. O conflito que ocorrerá será dirimido no âmbito daquele comitê. Nós estamos caminhando cada vez mais para estimular as formas de evitar conflitos excessivos na justiça, que são caros, onerosos e muito demorados para a solução desses litígios e que, é claro, encarecem o chamado custo do Brasil. É um projeto que traz para o âmbito da administração pública a possibilidade, a faculdade da solução dos conflitos por meio de comitês próprios entre as partes, constituído ou por intermédio da mediação e das câmaras de arbitragem, para que a gente, em muitos contratos que prejudicam o cidadão, aquele que toma o serviço público e fica sujeito às disputas judiciais, guerras de liminares e que, na mediação e na arbitragem, podem oferecer uma solução mais ágil, com maior segurança jurídica, e tanto para contratos com o Estado, com o município, com o Distrito Federal e com a União, naturalmente, podendo abrir, inclusive, um grande mercado para aqueles que se dedicam à mediação e à arbitragem.